O que você gasta com combustível? Eu gasto bem. Só que tem um detalhezinho, Miyagi. Você tem a opção de procurar postos mais baratos. Existe posto mais econômico. Se você abastece no primeiro que você encontra, você acaba pagando caro. Há uma diferença de mais de 15 ienes entre o mais barato e o mais caro. Tem, isso é verdade. Tem uma diferença grande. Não só isso, como uma série de outros fatores que podem influenciar. O mesmo carro pode gastar mais ou menos combustível. Depende da maneira com que você vai utilizar o carro. Aceleração, desaceleração do carro faz com que consuma bastante. Não adianta nada você tolar o pé no acelerador para sair de um barol e chegar no outro. Mas eu tenho uma maneira melhor de economizar. Anda de bicicleta. Exatamente. A melhor maneira de economizar combustível é não usar um carro. É você andar de bicicleta. Eu quero comprar uma carroça para mim fazer entrega. Mas aqui não deixa. Uma carroça? Ficaria legal, hein? Você já pensou em eu fazer entrega de carroça? Teruco. Que é bem típico, né? Bem típico. Teruco, fala para nós, Teruco. Você anda para lá e para cá, como é que funciona? Mas não gasto absolutamente nada. Não gasto nada? Por que, Teruco? Não, porque eu não tenho carro. Você não tem carro. Eu só pego carona com meu pai. Não, mas então eu gasto. Então eu sou pai. Meu pai. Você dá uma despesa considerável para o seu pai de combustível? É. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas olha, eu fiquei sabendo que na praia de Utsumi, né? Na praia de Utsumi nós temos lá um gastão. A produção foi informada de que existe lá na praia de Utsumi um suspeito de ser um gastão. Diz que gasta muito bem, inclusive com combustível, né? Então, esse é mais um caso típico para nós enviarmos a nossa cobra mandada. Adivinha quem? O inspetor Mukirana. Meu amigo Mukirana. O Mukirana. Vamos ver o inspetor Mukirana em mais esta missão emocionante na praia de Utsumi. M Educação em mais praia de Utsumi. O Gastão aqui da Praia do Sul, o Gastão, vocês vão ouvir falar do Gastão, não conhece, não conhece, não conhece, estou gastando muito aí, não conhece, ei, vem cá, você conhece o Gastão da Praia do Sul? O Gastão, tem um gasto, tem um mural por aqui, viu? O Gastão da Praia do Sul, 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 o Gastão da Praia do Não pode. Então, admirado, eu vim para perguntar que, na verdade, nós estamos num processo investigatório. Investigatório? Investigatório. Mas qual que é o problema? Não, o problema é que você está gastando demais aqui. Não. Um amigo seu me ligou, deve estar preocupado com você, que você está gastando demais. Verdade. Mas imagina, olha só, você está numa churrascaria comendo prontos no mar? Não, eu estou no mar, na beira do mar. Mas isso sai muito caro. Mas eu estava com fome. Mas com fome, Akira, como um onigiri. Um prótico. Não vai comendo 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 comendo. Olha, estou de beleza. É bonito, mas é caro. Não é caro, mas com fome eu estou pagando hoje. Ah, de graça? É. Nesse caso eu vou aceitar. Mas me diga, Akira, não será que você tem um carro que gasta muita gasolina? Isso, eu estou com problema no carro. Mas quanto tempo que eu não como uma coisa dessas? E me diga do seu carro. Então, eu não tenho base de quanto que ele possa gastar, mas eu acho que ele... Você não tem base? Está gastando demais. Mas então vamos pegar esse carro e vamos ver o que acontece? Como é que eu queria isso aqui, Akira? Ah, o senhor pode comer com casca, sem casca. Pronto. Isso. Se eu quiser o molhinho aqui, ó. Mas que maravilha. Eu não vou ter que pedir a conta com você, né? Não, não. Só que eu paro. Você paga? Eu paro. Mas então vamos ver o seu carro, Akira? Então vamos lá. Mas você não vai ter medo de comer com uma luz? Não, não. Eu já... Olha. Fala a verdade. Eu tô no minhas... No meu minhas dúvidas. Vai ficar a barriga cheia. Hum! Mas que delícia. Hum! Delícia todo. Bom, não é? Por isso que eu estou comendo. Mas sai caro. Mas vai fazer o que, né? Eu tenho que pagar, meu irmão. Não, você não precisa pagar. Eu pago a conta, então. Vamos embora? Vamos ver o carro, então? Vamos. Não consigo comer mais. 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 Posso levar? Pode. Eu vou levar um moticaio. Tudo bem, então. Ah, um moticaio. Porque isso é até um desperdício. Perry Charles liga uma hora. Não consigo comer mais. Não consigo comer mais. Mas eu vou daí. Voinho do carro dia de avaninha. Vai fazer um munho de excessivo à terra. Porque eu ia ter muita sozinha aqui. É oh yeah, disponível. Ahim! Olho nesse vídeo. keine noite! Vão teus aqui!